Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dessa série Atualiza Vete. A gente está continuando falando das principais enfermidades do Programa Nacional de Seneidade Equídeos, e na aula passada a gente viu a anemia infecciosa equina, e hoje a gente vai falar de uma doença muito importante, se não é a mais importante do aspecto epidemiológico no Brasil, que é o mormo. Então antes da gente começar, aproveita e faço um pedido para vocês que estão inscritos no canal, que se inscrevam aqui no canal, ative o sininho também para receber as notificações de novas aulas que vão sendo divulgadas, tá bom? E se você quer assistir esse conteúdo completo, você acessa aí um botãozinho embaixo, clicando aí, seja membro. Os membros, eles já tem, assim que é feita a edição da aula e colocado, já submetido no YouTube, ele já tem acesso a toda essa aula, enquanto quem não é membro tem que aguardar alguns dias para ter essa aula, aula com conteúdo também mais resumido, tá bom? Então quer ter a aula completa e assim que tiver pronta, né, antes de todo mundo aí, você acessa, clica aí no botão seja membro e participe também com a gente aí do canal, ajudando o canal, né, promovendo, e também peço para que você compartilhe com aquelas pessoas que você julga que esse conteúdo é importante para elas, que vai ajudar de alguma forma, tá bom? Vamos lá então, a gente vai começar a falar aí sobre o mormo, essa importante doença aí em Equídeos. Bom, vamos falar então do mormo, né, mas porque a gente também diz uma definição do mormo, é uma doença altamente contagiosa de etiologia bacteriana, que tem uma mortalidade elevada, variável de acordo com a região e também de acordo com a população, tem um caráter agudo, crônico, mas também pode você ter animais assintomáticos, que depois levam para casa agudo e também crônico, tá, que acomete principalmente os equídeos, então falo, os equínos, moares e asilinos, mas também carnívoros, afor identificados, infelídeos, pequenos ruminantes, tá, e também em humanos, é uma importante zoonose, principalmente aos tratadores, aos médicos veterinários, neotecnistas, então fiquem atentos com relação a manuseio de animais que tem uma suspeita clínica para mormo, tá, sempre lembrando que usar EPI, usar, ter todo o cuidado aí também para isso, tá, e aqui alguma sinonímia que já foi, além do mormo, né, você tem conhecido também como lamparão, farcinose, mal do mormo, catarro de burro, e além dos nomes aí internacionais, o glanders, moermo, né, morve, morva e rots, tá, no caso em alemão aí também, né, para você ver aqui que nessas aulas aí tem um grau de cultura elevadíssimo, não é verdade, tá bom, só para vocês verem aqui, procurando alguns termos aí em inglês, alguns termos científicos também, alguns tratos que vocês podem observar. E o agente infeccioso que a gente está falando é a bactéria chamada Burkholderia male, tá, antiga, mas bem antigamente chamada de Pseudomonas male, tá, então é uma bactéria grã negativa, um bacilo grã negativo, que é da característica aeróbica, é intracelular facultativo, não apresenta a cápsula, tá, e não tem flagelos, ou seja, ela é imóvel. Em restações, né, a gente pode observar aqui em meios de cultura, aqui um agar-sangue, aqui é um meio seletivo para a Burkholderia male, chamada agar-BM, tá, mostra a colonização azul e só cresce a Burkholderia male, então a identificação dessas colônias aqui rocheadas, né, ou mais azuladas aí, determina já uma grande parte do diagnóstico positivo, né, diagnóstico etiológico direto aqui, e aqui a gente pode observar as colônias, elas são bem, é, e bem brilhantes, tá, isso aqui em agar-sangue, então meios que contém sangue, por exemplo, grande quantidade de proteína e tudo mais, são meios importantes, aqui não é um não seletivo, né, aqui um meio seletivo bem em agar. O que difere aqui? A gente vai ver que existe, né, uma outra forma também, que é uma outra forma de clodéria, que no caso dá umas colônias um pouco mais fibrosas, assim, parecida com fungo, tá bom? Então tem uma caracterização bioquímica e deve ser feita, no caso diagnóstico por cultivo bacteriano, que é um caso de testes de oxidase e catalase, são ambas positivas, em ambas as provas, é também redutor de nitrato, e ele acaba sendo um parasita obrigatório, porque no ambiente ela tem baixa resistência, tá, o ambiente podendo durar até no máximo seis meses em um ambiente úmido e com matéria orgânica. Em ambientes mais secos, de alta radiação solar, é questão de horas, tá, a sobrevivência dessa bactéria, então o ambiente ele não tem, a brucodéria não tem uma capacidade de contaminação ambiental comparada a outras bactérias, por exemplo, a gente falou da brucelose já, né, que tem uma resistência muito maior aí, principalmente, quando associado à umidade. No caso da brucodéria, é baixa resistente, então onde que ela tem grande probabilidade de proquecer, né, de se multiplicar? Justamente dentro do hospedeiro, tá bom? Então na epidemiologia, gente, a gente tem regiões no mundo que elas são endêmicas, ou seja, você tem, é comum o aparecimento dessa doença. Então, principalmente, você pega o leste europeu, tá, na Europa a parte oriental, alguns países do Oriente Médio, na África, vamos imaginar a região norte e na América do Sul, incluindo no Brasil, tá, América do Sul, ela é endêmica pro mormo, decorrência aí da população, também das medidas, que logicamente aí a tendência é você minimizar. Porém, em outros países países onde já foram implantados programas de erradicação do mormo, né, não só do mormo, mas de outras enfermidades equinas, como nos Estados Unidos, né, onde a enfermidade ela foi erradicada em 1942, até hoje a gente não teve mais nenhum caso, tá, em cavalos domésticos nos Estados Unidos, assim como também na Austrália e nos principais países da Europa, com quase toda a Europa, a doença já foi erradicada. Então, a gente vê que a gente tem mercados que são significativos na questão da equinocultura, como os Estados Unidos, os países europeus, tá, e até a Austrália a gente pode colocar, mas principalmente Europa, Estados Unidos, né, desses países Europa e Estados Unidos, que logicamente não querem entrada novamente de patógeno de aqui o quê? É um terreno livre, né, praticamente aí de mormo. Então, ó, tem importância de você ter aí o que pode limitar o Brasil na exportação de animais rios e tudo mais, sendo que no Brasil é uma doença endêmica comum, que todo ano você tem casos, tá, então é importante a gente estabelecer esses programas sanitários, vai falar mais pra frente, tem uma importância econômica muito grande pra isso, pra gente buscar, né, o Brasil ser também referência na equinocultura também, tá. Então, mas mesmo assim, é apresentação esporádica, né, tem uma baixa morbidade, apesar que no Brasil, né, isso vários estudos mostram, principalmente tem o professor Rinaldo Mota, da Universidade Rural de Pernambuco, ele sempre falou, o mormo é uma doença muito subnotificada no Brasil, por quê? Por conta de que os animais, que geralmente acometem animais mais velhos, ou que estão sob forte estresse, de malnutrição e tudo mais, são animais que estão dentro de uma propriedade, eles não saem pra trânsito, né, eles não são deslocados, então quando você tem esse rebanho, né, essa população de animais que são mantidos em uma propriedade, não há muito uma necessidade de você fazer testes pra emissão de guia de trânsito animal, né, no caso da GTA. Então, a GTA acaba sendo uma forma de você ir mapeando, de tendo os resultados negativos pra mormo, como também a anemia infecciosa e equina, tá, só que esses animais que não são transportados, não são, não vão emitir GTA, então acaba fazendo o quê? Desses casos, como eu falei pra vocês, existem casos agudos que se o animal sobreviver ele vai manter crônico, mas ainda é uma fonte de infecção, ele vai perdurando, mantendo na propriedade, né, então a estimativa é que você tem uma prevalência muito maior do mormo no país do que que é hoje o notificado, tá, então isso que determina essa questão dessa baixa, entre aspas, morbidade no país, tá bom? Por outro lado, você tem uma alta mortalidade, animais em torno de 19 a 51%, dependendo dos estudos aí que foram feitos ao longo aí dos anos. Então, ainda falando em epidemiologia, quais são os fatores de risco? Eles estão muito associados à forma com que os animais são criados, tá, a questão da estrutura, então estábulos, se eles estão limpos, se eles estão com boa higiene, são estábulos aí que também são mais coletivos ou que estão contaminados, o nível de estresse no animal que tem relação direta com o grau de imunidade que os animais apresentam, então maior imunidade, mais difícil de um animal ser infectado, também a questão da contaminação, se tem um animal infectado, ele vai transmitir por meio da alimentação também, de bebida, de alimentos contaminados e logicamente a má alimentação associada a um estresse, ele vai debilitar ainda mais o animal, que vai ser muito mais fácil a transmissão desse agente, né, a implantação da doença, tá bom? Outra questão da idade, principalmente animais idosos, né, animais mais velhos são utilizados há um bom tempo também, né, a ação pode ser utilizada, tem maior predisposição em decorrência até do sistema imúrido desses animais, tá, e já tentaram fazer uma correlação no Brasil com relação à estação do ano, geralmente as estações mais chuvosas tendem a ter maior proliferação, maior transmissão da doença, em decorrência de maior umidade, porém que não tem uma correlação tão certa à estação do ano no Brasil, por conta de você já ter, primeiro, uma alteração muito grande no clima, né, no Brasil em decorrência, até comparando com a região norte, o norte do Brasil, o nordeste, comparando para a região sul e sudeste, tá, então há casos independentemente da estação, além do que a gente já falou dos casos subnotificados, né, somente e mais você consegue identificar quando o animal vai ser transportado, ele faz o diagnóstico e aí você tem a fiscalização, se o animal tem sinais clínicos ou não, condizentes que vão ser investigados por técnicas diagnósticas mais apropriadas, tá bom? Então a patogenia, gente, o que vai determinar, né, como que, o que vai acontecer no organismo do animal, a gente vai começar a falar agora um pouquinho. Então as principais formas de transmissão é por vir a ingestão, né, por vir a alimentação, então água e alimentos contaminados vão ser as fontes de infecção, né, vindo de um animal infectado, por quê? Grande parte, eu vou adianto para os sinais clínicos, você tem a forma nasal principalmente, você tem a eliminação, né, de secreção nasal purulenta, contaminando a água e contaminando também a alimentação. Então outro animal sadio vai se alimentar, né, essa mucosa, ela vai, né, na mucosa oral, onde você tem uma lesão primária ali, onde essa bactéria vai colonizar e vai ter uma duplicação em região de traqueia, também podendo evoluir também para septo nasal, mas também na mucosa intestinal, tá? Chegando na mucosa intestinal, o que vai acontecer? Essa bactéria, ela vai ser absorvida, ela cai dentro da corrente sanguínea e inicia o processo de septicemia, que é o quê? A maior distribuição dessas bactérias para todo o organismo do animal, tá? Então cai ainda também em corrente linfática e vai em direção à mucosa nasal, à pele e pulmões nas diferentes formas de apresentação clínica. O que que decorre disso tudo? Além de lesões aonde, tá? No fígado, tá bom? No baço e também na pele. Tá já arcosando aí as lesões nodulares ou as lesões piogranulomatosas. Essas lesões piogranulomatosas, elas tendem a fistular, né, então você forma as fístulas e aquele conteúdo purulento vai aí, forma das úlceras, ela vai para o meio exterior. Então é muito importante na questão de transmissão, quando essas úlceras já estão na pele ou na mucosa nasal. Na pele, em contato, que vai ser liberado para o ambiente, então se tem contato com outro animal, também vai ser liberado. Na mucosa nasal também acontece isso, né, pela eliminação. E aí você tem o início de novo ciclo aí aqui na parte de transmissão, tá? Que vai determinar as mesmas lesões dos animais aí mais susceptíveis também. Aqui a gente tá observando em porcentagem quais são os principais sinais clínicos, tá? Que não apresentam. Então, a caquexia, né, que seria a perda de peso, a adrenagem nasal, hipertrofia de linfonodos são os mais importantes, tá? Extertores respiratórios, né, aquela ronquidão. Então, apatia, ó, edema de membros, mais de 50% dos casos apresentam. E perigo de mucosa, ó, cicatriz em estrela, aquilo que eu falei pra vocês, né, de lesões em estrelas, mais baixo. E aqui o que vem é os outros sinais clínicos que eu vou apresentar em alguns estudos. Artrite, edema, peitoral edema de prepúcio, é baixo, tá? Mas que pode aparecer, ó, aumento da frequência respiratória, ataque pineia, hipertrofia de nodo linfático, abscesso subcutâneo, dispineia, dificuldade respiratória ou com decorrência até da presença de uso seranasal e inflamação da mucosa nasal. Claudicação, faltou uma linha aqui, tá errado, tá? E a hipertermia, em torno de 30% dos animais atendidos apresentaram esses estudos, tá? Esses sinais clínicos aí caracterizados. Então, o que pode apresentar? Mas os principais estão aqui, né, estretores respiratórios, a presença aí de sonquidão, né, no respiratório. Drenagem nasal com a secreção puro lento, até seguindo o lento, que a gente falou. Hipertrofia de linfonodo, principalmente submandibulares, 30% pela ocorrência da forma nasal. E caquexia, uma perda de peso, né, um agrecimento prolongado, aí bem exacerbado aí dos animais. Ok? Bom, vamos falar de diagnóstico? Primeiro, a gente, o diagnóstico, até pelas estratégias aí também do Programa Nacional de Santidade de Equídeos, e até alguns organogramas aí pra medidas de resolução, eles se baseiam em associações clínico-epidemiológicos, tá? E também podem estar associados, achados anátomos e espatológicos, quando você tem a morte do animal, é feito a observação, e achados daquelas lesões, que eu mostrei pra vocês, nas suas formas de pulmonar, pulmonar, tá? Além da forma cutânea, aqueles que parte clínica aí que estão associados, se é presente esse animal em foco ou não, tá? Mas, grande parte, pra diagnóstico, né, você tem diferentes técnicas. Como eu falei pra vocês, o mormo, ele é uma doença já há muito tempo conhecida, né, do século XIX, isso, desde 1910. Então, é uma doença mais conhecida há mais de 200 anos atrás. Então, é por conta da sua empresa. Então, logicamente, depois do seu conhecimento já há mais tempo, você teve vários estudos, então promoveram diferentes tipos de diagnóstico, desde isolamento, desinoculação animal em laboratório, teste de hipersensibilidade, próprio tamaleino, teste sorológico, e, o mais atual, a parte de biologia molecular, como grande exemplo, a PCR, tá? Só que dentro de todos esses testes, você vai ter testes mais, pra determinados programas, que são mais, digamos assim, mais práticos serem realizados, que têm mais afinidade com objetivos de programas sanitários ao redor do mundo todo, tá? Porque você tem os pontos positivos e negativos de cada teste, de cada tipo de diagnóstico, né? Teste de mais auto-sensibilidade, outro mais baixa especificidade, diretos, indiretos, tudo isso, né? Peças mais práticas, de alto custo, menor custo, sempre você vai ter o ponto alto ou ponto baixo, ou vantagem ou desvantagem de um teste diagnóstico. Nenhum deles é 100%, tá bom? Então, um ponto importante aqui, que a gente já mata isso. Diagnóstico clínico, nunca ele vai ser conclusivo. O diagnóstico clínico, ele nunca vai ser conclusivo, porque existe uma série de doenças que eu tô listando aqui pra vocês, tá? Que também apresentam sinais clínicos característicos, como a melioidose, botriomicose, pseudotuberculose, o garrotílio, linfangite, né? E outras infecções aí por rodococos, pasteurela, que é uma bactéria que dá muita infecção relacionada à mucosa nasal, a trato respiratório superior, manrêmia também, tá? Então, parte clínica, você tem uma lista de diagnóstico diferencial grande até aí, tá? Então, pra você acertar realmente quais são as infecções, você tem que ter aí um teste diagnóstico um pouco mais preciso, então, que parte aí pros testes laboratoriais. E como testes oficiais, existem quatro, né? A maleinização, que é um teste de hipersensibilidade, que utiliza-se uma maleína PPD, uma proteína pura, né? Derivada aí da Burkodéria Mallei, você tem a fixação de complemento, o ELISA e o Western Blot, que são testes sorológicos, tá? Cada um com o seu grau de sensibilidade, especificidade, e ele é utilizado, eles são utilizados ou pra triagem, ou pra testes confirmatórios, que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, só pra gente listar, né? Os testes aí de triagem, o teste sorológico de triagem mais utilizado é o ELISA, tá? Onde foi submetido aí já vários estudos. Até 2010, aí, 2011, eles não eram... Não existia o teste de ELISA, tá? Era fixação de complemento, uma maleinização. O teste de ELISA pra triagem não existia, tá? É muito mais prático, é o mais utilizado, tem uma alta sensibilidade, a especificidade é um pouco mais baixa, mas o que vale no teste de triagem é o que tem que ser altamente sensível, tá? Então, de acordo com o fabricante, você tem um ponto de corte, né? Então, você pode ver o positivo, ele vai dar uma luminescência, ele vai dar uma coloração a essa solução ali, reagente ou não reagente, depende da quantidade, então ele vai dar uma densidade óptica, cujo ponto de corte é de acordo com o kit do fabricante, tá? Depende, quer ser utilizados aí também, que deve ser feito em laboratórios oficiais, ou credenciados, tá? Pelo Ministério da Agricultura. Então, consegue identificar o quadro na sua forma subclínica, ou também na forma crônica, por quê? É um teste sorológico, tá? Então, precisa ter o mínimo aí de anticorpo presente no soro pra poder ter a reação aí do ELISA pra morbo, tá bom? Aqui é só mostrando o kit aqui, tá? Mostra as plaquinhas já, e já tendo a reação aí, que logicamente deve ser lida em... né, por exemplo, fotometria aí, lida aí nos leitores de ELISA, em máquinas específicas, não visualmente, ficou colorido ou é positivo? Ficou colorido ou não? Não, por quê? Dependendo da densidade óptica, foi muito assada, passou do ponto de corte, ela é positiva. Se ficar no meio do caminho inconclusivo, e abaixa uma densidade, então mais clarinho aqui, é negativo. Então, tem que ter um dado, precisa ser quantificado, e pra quantificar, você precisa ter, logicamente, um equipamento específico pra isso, um leitor de ELISA, tá? Outro ponto, a gente tá falando de testes sorológicos. O teste da malenização, outro ponto bastante importante, por que ele é utilizado até pontos de seis meses? Por quê? Ele pode interferir no teste de sorológicos, por quê? A maleína é uma proteína derivada da brucodéria male, então é uma proteína de um organismo estranho, tá? Logicamente, quando vai ser feita inoculação, é ter toda uma resposta imunológica em cima também daquela maleína, daquela proteína do PPD da maleína, tá? Da brucodéria, que pode determinar a presença de anticorpos, mas não de infecção natural, pelo processo de malenização. Então, sim, a gente não consegue diferenciar anticorpo de uma infecção natural do anticorpo da maleína. Então, vai dar positivo, tá? De qualquer jeito aí. Então, deve ser esperado, no caso, ter feito a malenização no quelipotro, pareceu, tem que esperar pelo menos aí um mês e meio, seis semanas, para a realização do teste sorológico. Tá? Mesma questão para o teste de fixação de complemento. Tá? Então, sensibilidade, felicidade também adequada, laboratórios oficiais e credenciados, tá? Então, uma semana após a infecção, ele já consegue identificar a presença de anticorpos aí específicos para a burcodere, a mala e ir para o mormo. Tá bom? E tem a mesma questão da interferência aí da malenização. Esperar após seis semanas da realização para fazer esse teste de triagem aí do Programa Nacional de Sanidade de Equídeos. A malenização, o teste de persistibilidade, então, apenas em pontos até seis meses de idade, onde é feita uma purificação dessa proteína vindo aí do LPS da parede celular da burcodere. Tá? Então, essa maleína é uma proteína que você tem na burcodere, que é realizada a campo pelo médico veterinário oficial, onde ele vai aplicar 0 ml, 100 microlitros ali na pálpebra inferior do animal. E o que vai causar no caso do animal positivo? Ele vai causar um edema pálpebral. Por quê? Se o animal é uma proteína, ele vai inchar um pouquinho e depois ele limita. Então, um animal já reagente ou que já teve contato com a burcodere, ele vai ter uma resposta imune de memória e vai fazer com que ele reaja àquela proteína muito mais rapidamente, de uma intensidade muito maior comparado ao animal que nunca entrou em contato. Certo? Então, por isso, você tem... É o mesmo princípio da tuberculonização, quando ele faz teste de diagnóstico para tuberculose. É o mesmo princípio. Então, se já teve contato prévio, ele vai ter uma reação mais de hipersensibilidade, muito mais exacerbada do que um animal que nunca teve contato antes com o agente etiológico. No caso de contato, ele vai ter um edema palpebral, bleferospasmo, vai ter o espasmo da pálpebra, ele fica dando esses espasmos de musculatura, de contração muscular involuntária da pálpebra, e conjuntivite purulenta. Então, é resultado positivo do teste da malinização. Assim, logicamente, faz em um dos olhos só do animal aí, dando-se a direita ou a esquerda aí, tanto faz. E a técnica confirmatória para todos os animais, onde tem uma alta especificidade, realmente, se é positivo, vai ser positivo, que é o teste confirmatório, somente feito em laboratório oficial, laboratórios agropecuários, do Ministério da Agricultura e Pecuária, que é a técnica de Western Blot, que é a plotagem. Então, o exemplo, a amostra é colocada aqui, depois você passa por uma eletroforese, depois ela é plotada por uma embranda permeável, que a partir de anticorpos radiomarcados, você consegue visualizar depois nessas bandas aqui, que precisa ter, logicamente, leitura aqui, de acordo com o mesmo peso molecular, identificação dessa proteína aí, no caso, que foi amplificada, passada pela eletroforese, que vai estar na mesma banda, mesmo tamanho aqui, então positivo para o teste. Se não tiver nada, como essa daqui, essa amostra aqui não tem nada, essa daqui também não chegou, realmente aqui embaixo, você pega o peso molecular da proteína da malina, da borcordélia, você vai ter um resultado positivo, seria aqui positivo, 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 aqui também, aqui, e o restante é negativo, aqui você tem uma escadinha de marcador molecular, com uma amostra de controle positivo aqui, tá, com amostras positivas ali presentes, beleza? Indo para a parte final da aula, pessoal, o morme é uma doença cuja prevenção, né, poderia ser feita uma vacina, mas não há vacina, tá, é uma, a prevenção, ela ainda é feita de formas de manejo de cuidados aí, de medidas inespecíficas e medidas específicas baseadas no Programa Nacional de Sanidade de Equídeos. Então, ainda não tem vacina, tá, ela tem uma, logicamente, pela sua importância, a vacina, ela vem a ser, no caso, ser elaborada e com resultados eficientes, ela vem a ser uma das principais formas aí de controle pelos programas sanitários, né, então, obviamente, que a vacina, ela é guardada com grande ansiedade por produtores, por médicos veterinários, né, por criadores aí, por, e pelo serviço veterinário oficial, tá, e a vacina, ela precisa ser guardada, principalmente por quê? Porque você tem um foco dessa doença, também está associado à saúde pública, né, então, há um constante estrutura, tanto pela elaboração de vacina atenuada, como também uma vacina viva, né, atenuada, como vacina morta, ou vacina de subunidade. Então, ela ainda está em estudo, ainda não tem dados, eu desconheço candidatos aí à vacina que estão sendo realizados no Brasil, produção no Brasil, tá, mas ainda não tem dado decorrência dessa dificuldade de perda aí de uma resposta imune das vacinas já estudadas, que também, sempre lembrando, a Burkodéria é uma bactéria, tá, intracelular facultativa, então, além de promover, né, teria que ter uma resposta imune moral, precisa ter uma resposta imunicelular também à vacina, por isso, questão da vacina viva atenuada, também, de promover a maior indução, resposta imune, maior antigenicidade também, mas até o momento não foi, ainda não há produção, né, nem disponibilidade comercial em lugar nenhum do mundo, tá bom? com medidas inespecíficas para prevenção e controle, a gente tem o isolamento dos animais suspeitos, óbvio, esse é o primeiro ponto, por quê? O animal suspeito, quando que ele vai estar suspeito? Ele vai apresentar sinais clínicos, geralmente o sinal clínico é o principal, mais de queixa clínica observada, é o que? Emagrecimento e secreção, né, seja nasal, se ele já está em uma forma mais crônica, ou apresenta na pele que ele vai estar em um estado mais crônico, então, aquele animal já passou por um tempo sendo uma fonte de infecção, isola ele dos outros animais, tá? Ao adquirir animais, eu chamo de propriedades monitoradas, livres, que tenham aí certo um histórico sanitário adequado, tá? E no caso de desinformação, não tem tanta informação sanitária para a compra do animal, manter o animal em quarentena até, né, para observar se tem ou não aparecimento de sinais clínicos característicos da doença. No caso de focos, né, de caso de focos não, no caso de propriedades, o que você pode fazer? Desinfecção das instalações, sempre lembrando que a burcaldéria tem baixa resistência no ambiente, evitar baias e coxos coletivos, preenchecológicos coletivos, quando você tem contato de animal infectado ou suspeito com animal susceptível, tá? E fazer alimentação, mineralização adequada dos animais. A nutrição, aliada a conforto térmico, aliada a condições, boas práticas de produção, boas práticas de criação, garantem o menor estresse para o animal, que consequentemente vai determinar a maior resposta imune, o maior imuno eficiente, né, o animal vai ser muito mais eficiente imunologicamente e diminuir os riscos de contaminação, né, de, de ocupação também da doença, da bactéria. Tá bom, pessoal? Então, agradeço vocês a mais essa aula, tá? Muito obrigado por essa aula. Na próxima aula a gente vai ainda continuar falando de cavalos e pegando, inclusive, uma sugestão de, de uma dos inscritos do canal, tá? Que vai ser sobre tétano, tá? Em equinos aí. Então, vê a participação direta aí de vocês, que consomem esse conteúdo do canal, sugerindo aulas, né, e vai ser feita aí sobre tétano, até vou falar no comecinho da próxima aula, quem sugeriu esse tema pra gente e logicamente é de bom grado, né, sempre é bom essa a participação de vocês. Beleza, pessoal? Então, agradeço vocês aí e bons estudos. Até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma